E aí meus loucões por carros, beleza? De boa com vocês? Estamos voltando ao encontro aqui agora, tranquilo, na moralzinha. São meia-noite e dez agora. Cara, o Azira tá patinando muito, velho, tipo de primeira, mano. Ele tá cantando a primeira inteira, velho. O carro tá brutalzinho, velho. E não tô usando o chip, tá? Ela se perguntou, ah, você tá usando o chip? Não, não tô usando. E é isso aí, galerinha. Tamo aí, né, bitch? Meus loucões por carros. Vai rolar vídeo aí, hoje eu conversei lá com o Renato. Vai rolar vídeo da Cayenne. Vai rolar vídeo do Fox Rock in Rio 2016. Vai rolar vídeo de Logan 1.0 do Álvaro. Também o Fox do Álvaro. Up 1.0 a três cilindros, aspirado. Do Álvaro também. Então, vamos fazer uns videozinhos. Como que vai, mano? Isso aí, chuvosinho, né, cara? Tá... 21 graus, tá gostoso, cara. Tá um climazinho bom. Tá pra dormir, deve estar uma delícia, bicho. Essa senhora. Olha o lenhador. Esse é o Corsinho. Lá na frente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é um Corsa. 2008, 1.4, 105 cavalos. Anda esse Corsinho, hein, cara? É um capeta esse carro. Nossa senhora. Eu vou fazer separado os vídeos, viu, galera? Acho que vai ficar muito longo, entendeu? Tipo, deixa juntar os dois. É isso aí, mano. É isso aí, o lenhador foi embora. Agora, bora pra casa, né? Dormiu. É, galera. O soninho bateu, né? Bom, é isso aí, galera. Pra quem quer saber também, quilometragem do Azira, 66.168 km. Eu peguei ele com 50.900, beleza? 50.000 km. 900. Então, já rodei quase 16.000 km. Dia 30 agora faz um mês. Um mês? Faz um ano que eu tô com o Azira. Orgulhoso aí do meu bichão. E amanhã eu vou resolver, talvez, também, o negócio, acho que o rolamento dele tá ruim, da roda direita e esquerda. Direita e esquerda o caramba, eu tô falando o dia inteiro. da roda direita dianteira. Tá meio bichada. Então, vamos fazer aí uns... Manutenções, né? Trocar o óleo do câmbio. Dar aquela... Cuidado da nave, né? Mandar refazer cambagem, alinhamento, tá, tá, tá. Né? Sempre bom. Até porque já faz 10.000 que eu fiz, né? Fiz era com 54, 55. Já passou até na data. Sempre teria essa a fazer de 10 em 10.000. Pelo menos, né? Ou até antes. É isso aí. Pra casa, meus loucões. Agora... Agora... A Zira está fazendo 13.6 litros a cada 100 quilômetros E isso dá aquelas pisadinhas, né Cara, é difícil ter o carro e não pisar, né Um salve aí pro Marcel, africano de BH Ele pediu, ele falou hoje comigo lá sobre a Zira Eu tô pra te responder Você acabou de mandar mais mensagem, cara Eu tava no encontro e acabei não vendo Eu vou ver depois lá Você acha que perguntou quantas polias eram do CVVT E realmente não tem problema, tá Rodar com o carro Fazer aquele barulho na primeira partida Não tem nada a ver E são quatro polias e dois tensionadores da corrente Que é trocado, né Então Mas não tem problema Se o barulho não te incomodar também não vai trazer prejuízo mecânico Descoçando o pé, velho Deixa eu já desligar as coisas aqui É isso aí, galera Abraço pra vocês A gente se vê amanhã Amanhã eu vou ver se eu faço um vídeo indo pra facul e tudo mais Então, abração pra vocês Falou, meus loucões por carros Tchau, tchau